Aproveitando, tem umas perguntas aqui, o pessoal tá fazendo bastante, todo mundo aqui, tá? Edna Rocha. Minha mãe. Não imaginei. Mandar um beijo pra todo mundo que tá online, o El, Selena, a galera de sempre aí, Carlos, Ivanil, Inete. Beijo pra vocês. Meu time peso. Meu time chicano tá aqui. Aí a pergunta aqui, ó, quais atitudes saudáveis para esquivar do burnout? Tá. Você falou um pouco já, né? Sim, sim. Mas é importante, como eu disse, não tem um remédio específico, tá? Nem medicação mesmo, nem uma atitude assim, ó, faça isso que você nunca vai ter burnout na sua vida. Mas a gente pode pensar que ter práticas saudáveis, ser uma pessoa que costuma se autoavaliar sem tanta autocobrança, mas buscar o autoconhecimento, saber os seus limites, saber falar não, que é uma habilidade que nem todo mundo tem. E esse não saber falar não pode te levar às situações das piores possíveis, né? E aí você pega uma série de trabalho e você não consegue corresponder. É impressionante, né? Como tem gente que não consegue falar não, cara. É, mas é difícil. Não é fácil. Porque às vezes aí a pessoa fica, sofre essa pressão, né? O chefe pede, o gerente lá pediu, o outro pediu, e você, pô, se eu não fizer, se eu não atender, ele pode reclamar com o meu chefe que eu não tô entregando. O cara vai acumulando, vai... Exatamente. E a estafa vai chegar. E é uma habilidade aprendida na terapia, né? De como, ok, você não quer ser mal visto. Primeiro a gente vai entender o que é ser mal visto, né? Cada um tem uma forma de compreender se é mal visto. Segundo... Isso é importante também, né? Se é relevante. Dane-se a opinião dos outros, né? Pô, se você tá me olhando mal... Mas nem todo mundo consegue chegar nesse nível maravilhoso de autoconfiança.